Hoje a chamada é de... Vai lá, Amanda África do Sul Beatriz Brasil, foi fácil essa, né? Beatriz Dias Bolívia Daniel Dinamarca D é um difícil, né, pra fazer no stop lá Gabi Georgia Ah, Giovana Grécia, ai que chique, gente Tenho vontade de conhecer a Grécia Igor Dubai com I Islândia João Guilherme Jamaica Caio Gente, é um país com K Kauai Kauai Luísa Líbano 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 Maria Eduarda Lúcio México Natália Nigéria Uma vez eu tava voltando de Campinas Aí eu tava bem na época da Copa Eu encontrei toda a seleção da Nigéria Foi legal Não conheci ninguém Luís Luxemburgo Luxemburgo Paulo Países baixos Países baixos Pedro Paquistão Quem mais que tem? Renan Romênia Vitória Guimarães Venezuela Felipe França França Que chique E Vinícius Vaticano Ah, eu morro de vontade de conhecer o Vaticano É o menor país, não é? É Gosto E eu Finlândia É um dos países com mais altos índices de educação Boa, galera E Vinícius E Vinícius